Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 26 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Agora começamos a trabalhar com algoritmos de chave pública. Vamos verificar neste vídeo como funciona a troca de chaves. Chaves simétricas, por exemplo, como dois pares poderiam fazer para trocar uma chave simétrica. A problemática é que Alice e Bob não conseguem se encontrar pessoalmente para fazer uma troca de chave simétrica. Então eles podem usar algum algoritmo para auxiliar eles neste processo. Vamos ver primeiro aqui o algoritmo de chave pública, que é o Diffie-Hellman. Foi publicado em 1976 pelos autores Wiefeld Diffie e Martin Hellman. Esses são os autores. Para fazer uma ilustração de como funciona o Diffie-Hellman, nos baseamos, eu e meu enteado aqui que colaborou comigo, nos baseamos no canal do YouTube, Art of the Problem, que é o vídeo. E o meu enteado, Lorenzo, ele fez uma ilustração baseada no vídeo deles e eu vou colocar agora para a gente conferir. Ficou bem interessante. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de comunicação secreta. A Alice e o Bob, eles queriam ir com a mesma cor de roupa, no vibe. E só que a Eve, ela queria estragar esse plano deles. Ela queria ir com a mesma cor para estragar, né? Então, eles bolaram um plano para que a Eve não descobrisse. Então, eles colocaram o amarelo e o branco juntos. E só que, cada um tinha uma cor secreta. A do Bob é o azul e daí, da Alice é o vermelho. Então, eles foram lá e misturaram essas três cores. E o Bob também misturou a cor dele. E o Bob também misturou a cor dele. E um mandou a cor dele para o outro. E aí, viviam essas cores e ela achou que essas eram as cores que eles iam. E daí, eles colocaram um na cor do outro, a cor secreta deles. E o Bob colocou a cor secreta dele na cor que ele recebeu. E assim, a Eve não poderia saber a cor que eles iriam usar no baile. E não poderia estragar a diversão deles. Bom, aí nós vimos aí o talento do Lorenzo, né? Ficou bem legal a apresentação dele. Inclusive, a explicação dele ficou muito boa também. A gente percebe aqui que a Alice e o Bob podem fazer uma troca de chave simétrica sem que a Eve descubra. Vamos ver isso. Eu vou buscar o auxílio de um site aqui, que é uma calculadora online. Também deixo na descrição aí do vídeo. Nessa calculadora aqui, nós precisamos definir duas informações públicas. Vamos anotar aqui ao lado. E nós temos as informações públicas N e a informação pública G. Então, isso aqui é público. Qualquer um pode ter acesso. São as informações que são usadas para gerar as cores de Alice e Bob. Como na ilustração. O valor de N, ou também chamado valor de P, é um número primo. Claro, aqui nós estamos trabalhando com um número primo pequeno, só para ilustração. Mas, na prática, são números com muitos algarismos. Que dificultam, tornam computacionalmente inviável fazer o processo reverso de obter a chave privada de Alice ou de Bob. Então, aqui eu tenho um número primo qualquer. E a partir desse número primo aqui, eu tenho uma raiz primitiva, um gerador, chamado de G. Vou colocar um número qualquer aqui também. E esse gerador, ele tem que me garantir essa fórmula aqui. Que Alice e Bob consigam utilizar essa fórmula e gerar, com esse gerador e com esse número primo, gerar uma chave privada para eles. E também é uma chave pública. Então, seria esse o caso. Então, uma chave privada a gente pode definir aqui. Vamos colocar a chave privada. Privada somente Alice. Então, aqui está, ó, private, private A. Aqui eu vou colocar os valores, 3, 5, 3 e 3. E o private A nós vamos colocar aqui. Eu estou seguindo o exemplo do livro do Stalins, que ele usa o número 97 para a chave da Alice. Então, somente Alice sabe esse número aqui. E aqui seria, digamos aqui, a cor vermelha, né, no vídeo que a gente viu anteriormente. E a privada somente Bob. Igual a 233. Vamos colocar aqui 233. Aí basta eu executar. O que vai aparecer aqui de informação? Alice vai gerar uma chave pública, né. Então, aqui, ó. Informação pública, chave de Alice. O valor da chave pública da Alice é 40. E a chave de Bob. Que é uma chave pública aqui também. A chave pública de Bob é 248. Então, aqui somente Alice sabe a chave privada. Somente Bob sabe a chave privada. E aqui a chave pública de Alice e Bob. E o valor de NG são informações públicas. Qualquer um pode ter acesso. Aí aqui vem a mistura das cores. Então, nós temos aqui o valor master, que seria a chave simétrica. Por exemplo, poderia ser uma chave D, triple D ou AES. E nós temos aqui a chave simétrica. O valor aqui é 160, né. 160. Quem sabe essa chave? Somente Alice e Bob. Então, ninguém consegue ter acesso a essa chave simétrica. Compreenderam? Então, em resumo, nós temos aqui a informação para auxiliar, a gerar ali, a computar uma chave privada e uma chave pública. Tal que atenda a essa fórmula aqui. A dificuldade está aí nos números primos gigantes e logaritmos discretos. A dificuldade é de reverter essas chaves públicas e privadas. Então, temos aqui a chave privada da Alice e a chave privada do Bob. Somente Alice e Bob têm acesso... Perdão. Somente Alice tem acesso a chave dela e somente Bob tem acesso a chave dele. Alice não sabe a chave privada de Bob e nem Bob sabe a chave privada da Alice. Aí, aqui embaixo, nós temos as chaves públicas. As chaves públicas, elas são divulgadas publicamente ali para que Bob tenha... Consiga capturar a chave da Alice e Bob... E Alice consiga capturar a chave pública do Bob. Uma vez que eles conseguem computar essa informação, eles têm um valor master aqui. Que esse valor master é obtido ali, como se fosse na mistura das cores que a gente viu no vídeo anterior. O valor 160 e a chave simétrica entre eles. Claro, aqui seria um exemplo em que eles não conseguem negociar uma chave simétrica previamente. Então, eles poderiam fazer isso pela internet. Há um problema ainda. É possível ali que a Ive, se ela consegue adulterar ali a informação ou interceptar entre Alice e Bob... Interceptar, ela não consegue fazer muita coisa. Mas se ela consegue interceptar e modificar, ela pode fornecer ali a informação dela... E a chave pública dela para Alice e para Bob. E acabar fazendo um ataque de man-middle, que é o ataque do homem intermediário. Mas isso ali exigiria ali uma autenticação. Então, de momento, são essas informações que a gente precisa saber. Para a gente fazer ali uma parte prática. Então, no próximo vídeo aí, nós vamos fazer aqui Alice e Bob, mas utilizando o OpenSSL. Ok? Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.